Sua luz brilhou e dissipou as trevas E os meus olhos contemplaram Teu amor Era cruz ali, era amor sem fim Piedade e mansidão em Suas mãos Era cruz ali, era amor sem fim Piedade e mansidão em Suas mãos Perubins e serfins Todos ao redor de mim assistiam sim Me mostravam sim O mistério escondido em Deus Pai Assistiam sim Me mostravam sim O mistério escondido em Deus Pai Seja bendito Glorificado A luz dos seus olhos brilha em meu coração Engrandecido, Senhor dos exércitos Unipotente Deus da criação Sua luz brilhou e dissipou as trevas E os meus olhos contemplaram Teu amor Era cruz ali, era cruz ali, era amor sem fim Piedade e mansidão em Suas mãos Seja bendito, seja bendito Seja bendito, glorificado A luz dos seus olhos brilha em meu coração Engrandecido, engrandecido Seja bendito, glorificado A luz dos seus olhos brilha em meu coração Engrandecido, glorificado Engrandecido, glorificado Engrandecido, glorificado A luz dos seus olhos brilha em meu coração Engrandecido, glorificado 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 O mestre, o mestre, o mestre, o mestre